Fala galera, beleza? Estamos com a central do Civic geração 10 Ela é vendida para a versão mais simples e já colocamos também na versão mais completa O pessoal opta por trocar Na versão mais completa, além da central, também tem como fazer o desbloqueio Caso você opte por uma coisa mais desbloqueada, com funções de internet, com aplicativos Essa aqui é a melhor solução A central muito boa, touch capacitivo, qualidade de imagem HD Central bem rápida, processador interno, memória de 16GB Bacana, totalmente plug-in-play Aqui os conectores dela, todos eles de antena, plug-in-play, de GPS Conector de chicote de ligar, alto-falante, de comando de volante, tudo plugado A central totalmente compatível com o carro Mantém inclusive a função de computador de borda ativa do veículo Aquela função de consumo, de quilometragem Ela já vem ativa aqui no aparelho E ela tem sistema de multimídia simples Se quer navegação, DVD, rádio, Bluetooth, músicas, TV Já vem com a função tablet também A função tablet que é no qual você pode optar por baixar os aplicativos para ela A resolução em HD O touch dela bem sensível ao toque, capacitiva mesmo Já vem com GPS próprio Internet Chrome já está baixado aqui Baixamos YouTube também nela Você pode baixar qualquer outro aplicativo através do Play Store Isso aí mantendo seus 16GB de memória interna Você pode baixar Waze, Spotify Muita gente baixa também no Netflix Faz espelhamento direto com Android e iOS O espelhamento faz sem fio para o iOS A central é top, cara Uma melhorzinha já produzida no mercado hoje do veículo Aqui é uma qualidade de imagem dela Você vê que é em HD O touch dela é um touch capacitivo Aqui é como se fosse um teste de touch Como se fosse um aquário Você mexendo na água aqui A central hoje, cara, vale a pena Uma das melhores já produzidas aí hoje da linha Totalmente compatível com a central Vale a pena Valeu, galerinha Abraço